O Estado libera mais de 2 milhões de reais para 600 vitivinicultores. Quem fala sobre isso agora é o secretário adjunto da Secretaria da Agricultura, Claudio Fiorezzi. Muito bom dia, secretário. Bom dia, Newton. É uma atitude importante da Secretaria da Agricultura do Estado, do Governo do Estado, de liberar 2,2 milhões de reais para a Emater, prestar assistência técnica exclusiva aos pequenos vitivinicultores do Estado do Rio Grande do Sul, situados naquelas regiões mais tradicionais e com mais problemas de produtividade, de qualidade da sua produção. Então, é exemplo na região central, região do Vale do Rio Jaguari, que tem um polo tradicional, Quarta Colônia, Centro Serra, Alto Uruguai e também na região da fronteira oeste também, em relação aos assentados da reforma agrária que estão investindo na vitivinicultura. Na prática, esse dinheiro está sendo empregado de que forma? Para a Emater, e a Emater se comprometeu, através do plano de trabalho, a contratar 10 engenheiros agrônomos especializados em vitivinicultura que vão trabalhar exclusivamente na assistência técnica desses produtores rurais, junto com os escritórios municipais dos municípios envolvidos no programa. Então, isso é muito importante, porque é um programa de dois anos e depois esses técnicos vão ser incorporados à Emater e continuarão esse trabalho expandindo para outros produtores, outros municípios e regiões. Hoje, qual é a carência técnica dos vitivinicultores? É muito grande pelos depoimentos que nos chegam. Nós estivemos semana passada em Jaguari, um polo tradicional, como eu falei, e um dos grandes problemas que eles apontam é a constância e a frequência da assistência técnica, porque o pessoal da Emater fica envolvido com muitas demandas e acaba não tendo como se especializar em determinadas áreas. E com isso nós conseguiremos especializar, utilizando um recurso que é do Fundo Ovit, um recurso que iria para o Caixa Único do Estado, e nós conseguimos resgatar para alguns projetos especiais, entre eles esse de assistência técnica às regiões tradicionais. Estas altas temperaturas que tem feito nesta época do ano no Estado, elas estão prejudicando de alguma forma a região vinícola? Não, não. Até pelo contrário. Normalmente calor e tempo seco, nessa fase, que é início de colheita, maturação, início de colheita, é até apropriado para qualificar a produção de uva. Agora, há outros convênios que o Estado fez, repassando dinheiro para a Ematera, beneficiando os vitivinicultores. Eu poderia falar também sobre esse assunto. Não só os vitivinicultores, mas também agricultores que plantam outro tipo de cultura. Exatamente. Nós fechamos um convênio importantíssimo com a Ematera em 2012, que foi do programa Mais Água, Mais Renda, um programa destinado à irrigação por aspersão. E, através desse convênio, repassamos para a Ematera. Estamos repassando mensalmente cerca de 200 mil reais. O total é de 5 milhões e 600 mil reais, até o final deste ano. E, com isso, a Ematera já assumiu a liderança dos projetos nesse programa, importantíssimo programa, chegando a cerca de 1.800 projetos elaborados, especialmente para os agricultores familiares, que é o principal público, objeto das políticas públicas. Então, de fato, a Ematera, pela sua capilaridade, pela sua presença em praticamente todos os municípios do Estado, ela tem uma importância estratégica muito grande. E, muitas vezes, ela tem dificuldade de financiar ações específicas, como, por exemplo, a vitivinicultura e a irrigação. E, através desses convênios com a Secretaria de Agricultura, nós estamos conseguindo ajudar a Ematera a contratar mais técnicos. Quanto por cento das lavouras gaúchas estão irrigadas hoje? O percentual é ainda baixo, mas já foi muito baixo. Nós assumimos com cerca de 90 mil hectares irrigados por aspersão, tirando a lavoura de arroz, que já é 100% irrigada há muito tempo. E já dobramos essa área. Deveremos mais do que dobrar. Os dados informais apontam aí já com uma área cerca de uma vez e meia maior, 150% maior do que era antes. Oficialmente, nós estamos com cerca de 70 mil hectares a mais, porque os projetos estão chegando aos bancos, estão sendo contratados, e depois são remetidos para a Secretaria de Agricultura para elaborar os contratos de subsídio, porque os agricultores familiares têm um subsídio de 30% por parte do governo do estado e os grandes produtores chegam até 12%. Então, estamos muito satisfeitos. É um programa que em três anos vai fazer mais do que em 30 anos foi feito na irrigação por sequeiro no estado do Rio Grande do Sul. Agora, também há subsídios para a compra de máquinas e implementos agrícolas. Na verdade, existe um subsídio geral, porque o financiamento que o governo federal disponibiliza, tanto para a agricultura familiar como para a grande agricultura, a taxa de juros varia de 2% a 3,5%, enquanto que a taxa Selic, que é o custo do dinheiro para o governo, é 10%. Portanto, ele já tem um subsídio embutido, importante. Além disso, o governo do estado, no caso da irrigação e também da secagem e armazenagem de grãos, subvenciona algumas prestações justamente porque são políticas públicas estratégicas para o nosso desenvolvimento. irrigar para garantir a safra e investir, por exemplo, em secagem e armazenagem de grãos, que é outro nó estratégico que nós temos em todo o Brasil. Então, temos que ampliar a capacidade de secagem e armazenagem de grãos. E para isso, também temos um programa chamado RS Mais Grãos, que oferece um subsídio similar ao programa de irrigação Mais Água Mais Renda. Agora, esse período seco também tem afetado outras lavouras do estado ou a situação ainda está sob controle? Está sob controle. Houve um prejuízo pontual na lavoura de milho, mas se nós analisarmos a produtividade média histórica, que é o que vale oficialmente, não houve perda nenhuma até o momento. Houve perda em relação à expectativa de colheita do milho, que os produtores esperavam uma produtividade maior, acima de 6 mil quilos por hectare, em função do excelente estado das lavouras lá no início de dezembro. Aí houve uma estiagem de exemplo que diminuiu essa expectativa. Mas em relação à média histórica, nós colheremos ainda acima da produtividade média histórica. Esse é o quadro atual. Em relação à soja, pela sua capacidade, pela sua resiliência, ela se recuperou muito bem com as chuvas do final do ano, início de janeiro, e a perspectiva é de uma excelente safra. Até porque no final deste semana, desse final de semana, deverá estar chegando mais uma frente fria, com mais chuva, e isso vai garantir uma condição de umidade muito boa para o desenvolvimento e o enchimento de grãos da lavoura de soja. A previsão de colheita, secretário? Eu espero que nós vamos colher acima de 30 milhões de toneladas de grãos. E isso se confirmando vai ser a maior safra da história. Mais uma vez, nos últimos quatro anos, nós devemos ter três recordes de safra de grãos no estado do Rio Grande do Sul. É um grande momento que vive a agropecuária, tem as suas dificuldades, é verdade, mas isso está fazendo com que a economia do Rio Grande do Sul cresça acima da média nacional, em função do grande desenvolvimento da agricultura, da pecuária e do agronegócio do Rio Grande do Sul. Excelente, então uma boa notícia aí para todo o estado. Muito obrigado, secretário Claudio Fiorézzi, secretária junto da Secretaria da Agricultura. Obrigado pela sua participação aqui no espaço público.